Chegou aí, seu Firmino. Quem são esses? Esse é o Taro, meu Pai. Meu Pai. Meu Pai. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, meu Deus. Meu Pai. Eu disse que ele encontrava hoje. Eu disse que ele encontrava hoje. Quem são esses, seu Zé Firmino? Fala aqui com a gente. Quem são esses? Quem é essa? É minha filha. Muito bem. E esse aqui, quem é, de verde? É meu filho. Muito bem. Eu. Olha, e a outra senhora, quem é? É minha filha. Oh, muito bem. Está feliz agora? Muito bem. Meu Deus. Muito bem.